Amado irmão, amada irmã, nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, disse Jesus aos seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Podemos pensar que Jesus não se refere a um fogo destruidor, como o que foi anunciado por João Batista, ou algum outro tipo de fogo que aparece no Antigo Testamento. Ele está falando de um fogo que seja purificador, e que ofereça uma renovação pessoal e comunitária. Há calor, luz, vida, na medida em que outros elementos são queimados e transformados. Somente dessa forma aparece uma nova realidade. Por isso, Jesus não veio incendiar as nossas cidades, como supõe a interpretação grosseira do texto de hoje. O fogo trazido por Jesus é o fogo que inflama nossa alma, que nos traz uma fé ardente, e nos move feito luzes na escuridão do mundo. Jesus nos dá o fogo do céu, pelo envio do Espírito Santo. Em sua vitória sobre a morte, incendeia o coração de todos aqueles que, pelo desejo de seu seguimento, também almejo a vitória da vida. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.